Dentro da igreja de Laodiceia, caracterizada pela mornidão, existe um fiel remanescente que não dorme, que não tosqueneja, e que continua dizendo, cedo virá o Senhor, cedo virá Jesus. Não estamos esperando Jesus para daqui a 50 anos, irmãos. Eu não estou esperando Jesus para daqui a 20 anos. Eu estou esperando Jesus Cristo para os próximos 10 anos, e não mais do que isto. O Senhor está marcando data? Não. Eu estou esperando o meu Jesus Cristo para que Ele venha logo. Queridos, é o meu desejo, é a minha ansiedade de ver Cristo voltando. Nestas últimas eleições, alguém disse para mim, se você votar em tal candidato, você pode estar apressando o fim do mundo, porque ele pode assinar o Decreto Dominical. E eu respondi, se eu souber que um candidato a presidente vai assinar o Decreto Dominical, ele tem o meu voto. Porque eu quero colocar um fim na história do pecado. Eu quero que Jesus volte. Ou você quer que se prolongue o sofrimento? Até quando vamos ficar nesse enxugajelo, meu irmão? Enxugajelo. Não saímos desse marasmo espiritual. Queridos, se existisse um botão, e me dissessem, se apertar esse botão, Jesus volta. Eu já teria apertado há muito tempo. Porque eu quero que Jesus volte. Custo que custa. Ah, mas vai ter perseguição, angústia, qual nunca houve. Não importa. Mas a angústia vai passar. E Jesus vai voltar. O que adianta ficar nesse mundo fingindo de que está tudo bem? Fingindo de que a igreja está triunfante. Não, queridos. A igreja está morna. As famílias estão se acabando. Cada família um problema, um dilema, uma angústia. E nós não podemos abandonar os que caem. Aqueles que se versem em pecado, atirem a primeira pedra. Quantas pedras foram tiradas? Nenhuma. Porque todos nós temos pecados. Todos nós precisamos de alguém que nos levante quando caímos. Misericórdia quero, disse Deus. Misericórdia eu quero. Estamos caminhando para o céu, queridos. E eu espero que Jesus volte dentro destes breves, poucos anos. É para isso que eu estou me preparando. Preparando para a volta do meu Jesus. Tiago White, ele contou a história de um homem que teve um sonho. E no sonho, ele estava passando por frente de uma igreja e viu o diabo sentado em cima do muro, dormindo. E no sonho, este homem se aproxima do diabo e diz, cutuca o diabo e diz, Ei! Você está dormindo? Você é conhecido como alguém que trabalha incessantemente e não para? Ele disse, é verdade. Mas apontando para a igreja, ele disse, lá dentro estão todos dormindo. Então eu posso tirar a minha soneca. E continuou dormindo. Queridos, a igreja está embalada na música do conformismo com o mundo. Quase que não há mais diferença entre cristão e não cristão. Estamos perdendo a identidade cristã. Em vez da igreja invadir o mundo e evangelizar o mundo, é o mundo que está entrando para a igreja e evangelizando a igreja. Queridos, a igreja tem que ser sacudida. Deus não está atrasado, meus queridos. Deus não está atrasado. Mas a igreja pode ser comparada àquelas pessoas que se acostumaram a falar, a ouvir falar da volta de Jesus, ouviram tantos sermões, que agora a mensagem da breve volta de Jesus não afeta mais estas pessoas. Quando eu estudava teologia, eu tinha aqueles companheiros que gostavam de estudar na cama. Eu nunca estudei na cama. Quem estuda na cama não é um bom estudante. Eu estudava sentado em uma cadeira, com a mesa, os livros ali, porque quando você vai para debaixo das cobertas pegar o livro, não vai dar outra coisa. E, queridos, dentro nós morávamos em quatro no quarto, e alguns diziam, eu vou levantar amanhã cedo, de madrugada, para estudar. Eu colocava o despertador. O despertador me acordava, mas a eles não. Queridos, nas primeiras vezes que eles colocaram o despertador, eles acordavam, mas não se levantaram. Chegou um momento em que eles não ouviam mais o despertador. Aí eles resolveram colocar o despertador dentro do banheiro, dentro de uma bacia no banheiro. Imagine, o banheiro tudo de concreto, e dentro de uma bacia, então o barulho era ensurdecedor. Mas eles não acordavam. Porque tantas vezes, o despertador tocou, e eles não se levantaram, que agora eles nem ouviam mais o despertador. A igreja está desse jeito, irmãos. Tantas vezes pregamos que Jesus virá em breve, tantas vezes cantamos o hino, 134, breve Jesus voltará, e Jesus não veio ainda, que agora a mensagem bate e não entra, ricocheteia, bate e não entra. É uma mensagem que não está entrando mais. O povo já não crê que Jesus virá em breve. Quão breve? Quão breve? Com esse medo de marcar data, para não ser taxado de herege, ninguém fala quão breve. Mas eu estou esperando para pouquíssimos anos, irmãos. Não décadas, pouquíssimos anos. Eu estou esperando o meu Senhor Jesus Cristo. Queridos, Deus não é atrasado. Deus também não é adiantado. Ele não se atrasa, e Ele não se adianta. Ele faz as coisas, como se diz em inglês, on time. Na hora certa. Mas Ele avisou, porque Ele não é irresponsável. Ele avisou em Mateus 25, 5. Tardando o esposo. Todas adormeceram. Há uma tardança anunciada. Existe uma tardança planejada, intencional, avisada. E quando a tardança é planejada e avisada, não é de uma pessoa irresponsável, não é de uma pessoa bagunçada, desorganizada, que deixa todo mundo esperando. Não. É um Deus que testa a nossa fé. Jesus, na mente de Deus, na mente de Jesus, existe um atraso planejado. Amém.